Papai, se alguém disser que viu uma coisa mais bonita que esse carro, ele está mentindo. E eu posso provar. Olha isso aqui. Achei bonito. Olá, galera. Tudo bem? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, gente. Vídeo de carro sim, porque eu gosto, eu amo. E eu também sei que tem muita gente que curte ver vídeos de carro aqui no canal. Então se você é uma dessas pessoas, já deixa muito like nesse vídeo aqui. Se vocês querem mais vídeos como esse, deixa muito like. E também se inscreve no canal, porque a gente está quase chegando a 10 milhões de inscritos. Eu gostaria muito de ter você aqui sendo membro do meu canal. Então já se inscreve. É de graça. Você não paga nada. E se você quiser mudar de ideia depois, você pode. Bom, galera. Para quem acabou de chegar no canal e não está ligado, essa é a minha nave. Meu xodó, meu bebezinho. Porsche 911 Carreira 2020 com opcional muito querido. Muito exclusivo. Esse Aerokit. Eu acredito que deve ter uns 10 Porsche no Brasil apenas com esse Aerokit. É bem pouco. É bem exclusivo. É bem raro. Galera, para mim ter um carro desse hoje em dia é um bagulho bizarro. Porque eu sempre gostei de carro. Eu jogava Midnight Club no Playstation 2 há muitos anos atrás na casa dos meus primos. Eu brincava de carrinho. E eu sempre fui apaixonado por Porsche, cara. Só que eu jamais imaginava que eu teria condição de ter um Porsche na minha vida. Ainda mais um desse, cara. 911. E quem tem Porsche sabe que entrou em Porsche. Para sair de Porsche é muito difícil. É uma coisa que não tem como explicar. Quando você entende o conceito de um Porsche, quando você dirige e pega amor pelo carro, é muito difícil você perder. Eu tento explicar de uma forma mais ou menos assim. Você já assistiu aquele filme Avatar? Sabe quando o Avatar tira o cabelo dele e conecta no dragão? E eles se urnam e viram uma pessoa só? A Porsche é isso, velho. Você e o carro viram só uma pessoa. E parece que o carro te obedece. Você faz o que você quiser com ele. É uma maravilha. É uma delícia. E assim, com o tempo, com o passar dos anos, o meu gosto por carro só foi aumentando. E agora eu não consigo parar com o carro. Por exemplo, essa Porsche eu comprei já há 6 meses atrás. E eu já estou pensando em trocar. E também não é ruim. Afinal, é muito bom na vida você sempre buscar crescer. Você ter novas metas. Se eu comprei o carro dos meus sonhos e eu parasse, eu já não ia ter a mesma ambição, a mesma vontade de crescer e trabalhar ainda mais. É por isso que eu gosto de sempre ter um objetivo novo. Para eu conseguir trabalhar ainda mais e dar o meu melhor. Mas não é fácil. Mas hoje eu vou levar vocês junto comigo a uma loja de Curitiba para a gente fazer um teste em um carro chamado Audi R8. Eu inclusive já fui lá antes de ontem para dar uma olhada nesse carro. Mas eu combinei de testar. Se eu testar e gostar, meus amigos, eu vou ter que sair de Porsche só para diferenciar. Mas o meu coração sempre vai ser seu, meu bebê. Então é isso, galera. Vamos ver o que a minha mãe acha sobre eu trocar de carro de novo. O almoço está servido. E esse almoço está diferente. Tem comida japonesa. Pessoal, hoje eu estou indo na Shift Car. Loja Top. Sabe aquele R8 que você fez para mim uma vez? O que era mesmo? Vermelho. Ele vendeu. Ok. Mas agora entrou um amarelo. E eles me chamaram para testar o carro. Para dar uma volta. Para ver se eu gosto. Quando eu estava lá, tinha um amarelo do lado. Manual de 2021. Aquele era em 2021. Aquele é mais de 1,5 milhão. É muito lindo. É lindo demais. Eu vou ver um em 2017. E eu vou fazer o test drive. Eu queria saber o que vocês pensam sobre eu trocar de carro de novo. Então, né? Então, né? Não tem necessidade. Mas é o seu gosto. O que a gente vai falar? Exatamente. Por que pegar um carro que está muito lindo? Mãe, esse carro, para você entender... O Audi R8 é o mesmo carro de uma Lamborghini. É a mesma coisa. Só muda a marca. Mas o chassi, o motor, a potência... É a mesma coisa de uma Lamborghini. Você só está comprando uma Lamborghini pela metade do preço. Então... E aí você corre muito, mãe. 610 cavalos. Eu não sei. Eu não tenho necessidade para correr tanto assim. Eu acho que o João deveria comprar um carro mais tranquilo. Mãe, por exemplo... Colocar um dos guias. É um dos guias. Não, mas espera aí. Não minimizando o carro. Mas é porque o João não se vê mais com um carro que não corre tanto assim. Assim, galera. Eu vou falar para vocês. Inclusive a minha mãe e a Paty entendem. Porque o que eu gosto de fazer? Eu trabalho a semana inteira. Eu amo o condenado o dia inteiro. O que eu amo fazer? A minha mãe sabe. O que eu amo fazer, mãe? Eu gosto de carro. Ele ama sair com a Porsche dele no sábado. Dar um rolê com os amigos. Dar um rolê com os amigos de Porsche. Sim. Galera, esse é o meu escape. Quando eu chego na sexta-feira, quando eu trabalho a semana toda, eu falo que amanhã é dia de pegar o meu carro. Eu vou ligar e sair com meus amigos. E isso me deixa muito feliz. Me deixa muito tranquilo. Me deixa muito de boa. E é algo que eu amo fazer. Então, cara... Se eu trabalho, eu vou investir em alguma coisa. Eu vou botar um dinheiro, pelo menos. E é algo que eu gosto de fazer. É algo que eu amo trabalhar. Então é isso. A gente vai hoje ver um carro novo. E... Se eu gostar, galera... Você já vem de carro na sua casa? Não. Ainda não. É isso. Eu vou testar. Mas é amarelo? Amarelo. Mas você está pensando em pegar amarelo? Por quê? Não. Eu nunca tive um carro amarelo. Nunca teve. Será que você vai gostar? Eu vou testar. Porque quando você trocou pela Porsche azul, você ficou meio assim no começo. Sim. É por isso que eu vou fazer o test drive. É. Faça o teste e pense assim. Por ser amarelo, você vai ver todos os dias. Às vezes você não vai enjoar da cor e essas coisas também. É. Eu vou analisar isso tudo. Ok? Mas é isso. Bom almoço. Deixa eu pegar essas recheiras aqui. É isso aí. É isso aí. Nossa. Que saco, mano. É muito bom. E olha quem vai comigo. E você. Eba, amor. Eba. Vamos fazer o test drive. Hoje a gente vai fazer um rolê de Audi R8. E eu vou te falar que esse carro sempre quis ter. Um Audi R8. Eu sempre falei. Eu sempre falei. Sim. Só que dá uma dor de coração sair de Porsche, amor. Você entende? Sim. Cara, eu amo Porsche. Mas... Galera, até quando eu vou ficar indo de Porsche? Porque eu vou ser sincero. Por que eu vou pegar um R8? Porque eu falei. Antes da Turbo S, eu tenho que subir para um carro. Porque a Turbo S é 1.4 milhão. Tudo isso? É muito caro. Então antes, como eu falei, a gente tem que... Se eu fosse um extremamente milionário, eu já ia direto para a Turbo S. Mas eu tenho que subir uma escada. Eu tenho que ir com o carro antes para ficar mais fácil para eu conseguir pagar. Da Porsche, talvez eu vá para a Audi R8. Depois eu vou de Turbo S. É. Quando eu deixar a Turbo S para lá, eu vou para a frente. Então ela corre demais. Eu não quero mais comer. Eu acho que tem medo. Eu tenho medo, amor. Então vamos partir com a galera. Vamos lá na loja. Vamos fazer o test drive. E o neném vai estar de copiloto gravando suas experiências. Eu vou gravar então? Esse Audi R8 está com escapamento esportivo. Ele está com escapamento esportivo. Ele está com escapamento esportivo. Chegamos, galera. Está aqui a nave. Audi R8 V10. 610 cv. Motor aspirado. E a gente vai dar uma olhada com ele, amor. Vamos dar uma olhada com ele. Vamos dar uma olhada com ele. Ele está indo estacionar. Fala, meu querido. Falei que ia voltar. É um grande dia hoje. Vai manobrar e tirar para mim? Vou manobrar aqui para você. Maravilha. Peguei a chave. Estou nervoso. Enquanto isso, vamos dar uma olhada com os SUVs, amor. É forte. Eu até me assistei, cara. Eu ia diminuir esse escapamento. Está muito alto. Está doido. Está alto. A polícia fica me parando com o escapamento. Entendeu, galera? Não é legal. Lindo, não é? Nossa, mas esse aqui é R$900.000. É uma GLC 63 S. Caraca. Olha a reterna desse carro. É a AMG 2020. Meu Deus. Nossa, esse é Sport. Nossa, que coisa mais linda. Amor, olha essa. Eu acho que é uma SVR essa aqui. É. Meu Deus. Esse carro é uma Range Rover Sport. Com motor V8, biturbo também. É animal, né? Quando a gente ver aquilo vai ser assim. Eu levando os filhos para a escola. Eu levando os filhos para a escola. Porque até lá eu também já vou ter subido bastante de carros. É. Então, meu bem... Mas isso aqui é R$1.000. 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 R$1.000 eu compro até outro carro. É. Então, galera. Agora chegou a hora de a gente fazer um test drive no Audi R8. Será que a gente vai gostar, mano? Esse carro é lindo demais, né? Não tem como. Esse é um carro que eu sempre quis ter, tá ligado? A gente pode ir, querido. Eu vou. Vamos dar uma volta. Vai ser aqui pertinho. Eu aproveito. Eu não vou judiar. Vamos nessa, galera. Vamos nessa. Portas aqui embaixo. Galera, olha as costuras em amarelo da cor do carro. Faltou só o cinto amarelo. Mas isso a gente consegue dar um jeito. Nossa. Outra pegada, velho. Vamos sentir o escapamento. Nossa senhora, gente. Vamos sair devagar. Olha só, gente. Meu Deus. Deixa eu ver. Eu não sei nem como é aqui. A Drive Select aqui é o meu. Vamos começar... Ah, vamos mudar a Dynamic, né? Já veio o câmbio manual. Nossa, você vai no câmbio manual então? Óbvio, né, amor? Isso. Câmbio manual para a gente controlar o carro. Esse carro é lindo, viu? Muito lindo. Olha a teta em alcântara. Fibra de carbono, fibra de carbono, fibra de carbono. Vamos nessa. É diferente esse carro. Ele é mais esportivo, né? É. Passaram, galera. Passaram, galera. Tá vendo? Estamos aqui na reta. Estamos aqui na reta. Nossa senhora. Caraca, meu. O estralo que esse carro dá é doido, hein? Nervoso. Corpo. Uma. Puff. Uh. Uh. Caiu tudo, gente. Gente, eu tô chocada. Juro, caiu tudo. Caiu a chave. Caiu tudo. Tá apaixonado? Eu tô apaixonado, cacete. Por que eu vim dirigir, cara? Meu Deus. Por que eu vim dirigir? Ah. Nossa senhora, cara. Meu Deus do céu. Que animal, véi. Que animal. Meu Deus, véi. Galera. Animal, véi. Não sei nem o que falar. Galera, eu nunca tive áudio. Não sei como é que faz para eu ver as coisas. Mas eu queria que ele tivesse para levantar. Porque o carro é um pouco baixo. Aqui, levantar aqui. Não, amor. Levantar a frente do carro. Tem carro que levanta a suspensão para não pegar embaixo. Ah, entendi. Cara, esse carro é muito mais perigoso que o meu, tá? Sério? Muito mais. Amor, então eu não sei. Não sei se eu quero. Então. Porque eu tenho medo. Eu tenho medo. Nossa. Freia muito, véi. Freia muito bem, véi. Freia muito bem, véi. Meu Deus. Nossa. É isso. Eu acho que vou comprar. O que? Eu acho. Eu tô apaixonado, véi. Mentira. Meu coração conquistou. Você é doido, João Caetano? Que? Como assim? Do nada. Paravilhoso, véi. Meu Deus. Gente, ele é louco esse menino. Todo mundo vê aqueles... A gente veio aqui de boa. Tudo do nada ali. Qual que eu comprei? Que fácil, né? Que fácil. Ah, não. Bom demais isso. Calma. É assim também, né? Vamos dar uma conversada. É, tem que pedir um preço bom. É isso aí. É que a gente não conseguiu ainda pegar realmente... Uma estrada, né? Fazer uma estrada reta, né? Sentir realmente o carro, mas eu vou dar mais uma volta. Nossa, a câmera quando veio na minha cara. Eu quase levei uma câmera usada na cara aqui agora. Nossa senhora. Eu gosto desse barulho. Nossa, eu amo. Eu gosto do barulho dos carros, gente. Eu também. Eu acho que tem que ter barulho. Se não tiver barulho, não tem graça. Cara, muito animal. Cara, que carro gostoso, galera. É isso, mano. É isso, mano. Testamos. Cara... Vamos agora dar mais uma volta em off. A gente vai ficar muito grande. É animal. E depois a gente vê o que vai fazer. Beleza. Beleza? Sobe. Olha só, galera. Apareceu até no vídeo. O que é isso, amor? Então, manda um beijo. Beijo, galera. Até depois. Beijo. Até depois. Meu Deus do céu, galera. Nossa, eu estou apaixonado, mano. Você está doido. Eu acho que deu para ver a minha felicidade dirigindo essa nave. Você está maluco, velho. Amor, você falou que ficou mal. Que ficou enjoada. Nossa, eu juro. Eu acho que eu estava gravando e ele morrendo muito. Me deu um enjoo. Eu falei... Meu Deus, você está meio enjoada. Ok. Mas o que você achou? Meu, eu achei animal. Um carro novo. Muito bonito. A cor é bem legal. Bem chamativa. Eu gostei. Você gostou? Eu gostei. Mas eu acho que você tem que ver. Tem que pensar. Tem que pensar. Depende do que o pessoal da Shift V vier fazer para mim. Eu vou ficar. Mas vamos conversar primeiro. Vamos analisar. Mas o carro é maravilhoso. Outra pegada. Bom, é isso. E aí, amor? O que você acha? Amor, eu gostei muito. Animal, né? Animal. O seu carro aqui é maravilhoso. Mas ele realmente é um carro mais para passeio. E não para sair e correr. Você quer um carro mais esportivo. Aqui ele é de Brawl Ball. Ele faz uns... Que eu acho muito legal. E galera, tem Apple CarPlay também. Eu achei isso muito legal. Eu quero ir pela Londrina dirigindo. Ele já colocou o Apple CarPlay. Ele colocou o meu condomínio. E ele olhou assim. Olha, amor. Eu falei... Mentira. Ele vai me ver. Mas é isso. Vamos pensar. Me diga nos comentários o que você acha. Se vocês acham que eu devo trocar ou não. Se vocês são o Team Borges ou o Team R8. Eu vou dar uma olhada nos comentários desse vídeo aqui. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. No canal da Bia também. Se inscreve lá. Beatriz Moreno. Se inscreve. É isso aí. Um beijo. E até amanhã, gente. Tchau.